gestão financeira com Carol Pfeiffer. Acabou a procura, a gente tava, cadê a Carol? Cadê a Carol que não aparece? Começou, né? E aí, linda, boa noite, seja bem-vinda, Carol Pfeiffer com a gente. Muito boa noite, eu tava morrendo de saudade de vocês, inclusive eu escutei a vinheta, agora deu uma perda, que putz, que saudade. É sua, essa vinheta é sua e você é dona dela. Você tá rodando bastante, tá, como é que tá a coisa? Apesar da crise tá bombando, tô sabendo que o Vida de Trader foi um sucesso, como é que tão as coisas, Carol? Bom, corridas pra caramba, eh, graças a Deus deu tudo certo, o Vida de Trader realmente foi um sucesso, a gente conseguiu encontrar bons traders pra trabalhar aí com a gente, pra montar a mesa com a gente e temos várias novidades, aí montamos a primeira mesa com capital aberto no Brasil, então tamo crescendo e fazendo Sorocaba entrar no mapa mundial já. É verdade, Carol Pfeiffer e o Joaquim Pfeiffer, um grande abraço pra eles, se não ouvir ao vivo, ou ouvir amanhã no YouTube, mas Carol, a gente fica muito orgulhoso do empreendedorismo desses irmãos, eh, e também da inovação com que eles fazem a coisa toda, né? Pra quem não acompanhou, eh, o pessoal, a Carol, o Joaquim, toda a equipe, eles fizeram um Big Brother Brasil do Trader, o Trader que é um profissional que trabalha com o mercado de papéis e tudo mais, é um emprego que tá muito na moda, porque você ganha bem se for bom, óbvio, né? Você tem que ser bom pra ganhar bem e você tem autonomia de horário, que é uma vantagem, né? Uma grande vantagem, né? Porque hoje em dia a gente tem uma vida tão corrida e a gente não consegue fazer as coisas que a gente gosta e daí você pega trânsito e acaba não conseguindo mesmo, não vai pra academia direito, acaba não cuidando tanto da sua família quanto você gostaria, então acho que o maior vantagem de qualquer emprego na vida é a liberdade de horário. Muito bom. E hoje a liberdade de horário é com a vida de trader, né? De bermuda, de chinelão e dá pra ganhar dinheiro, né? Exatamente. Parece a gente, Luizinho, só não só faltou ganhar dinheiro. Exatamente. Muito boa. Eu acho que a vida de vocês tá bem parecida com o trader aqui, ó, ninguém vê se vocês estão de bermuda ou não, tá de boa. Tá de boa, tô de chinelão hoje aqui. Carol, eh, vamos falar um pouquinho dessa crise. Eu sei que você, às vezes, é tão perfeccionista no seu trabalho que você fala, ti, como é que eu vou fazer uma previsão? Se eu soubesse a previsão, eu tava milionária, é mais ou menos por aí, né? Mas assim, o dinheiro na praça, o pessoal tá com tanto medo de gastar, não é que a galera tá toda quebrada, tem gente com dívida e tal, mas quem tem dinheiro tá embaixo do colchão, né? Porque até na poupança corre o risco de alguém passar e levar, é mais ou menos por aí? É, a gente vê, eh, o principal índice que todo mundo acompanha no mercado, aí uma curiosidade, é o índice do consumidor, né? De confiança do consumidor. Então, por quê? Porque é a sensibilidade da economia. Então, você tem que prestar atenção no quê? Ah, todo mundo fica com receio, porque tá saindo um monte de dados, um monte de, né? Não, e os cargos tão diminuindo, né? As empresas tão demitindo, tão encolhendo, cortando turno, isso assusta. Com certeza. Então, qual é o momento? Todo mundo começa a fazer uma reflexão. Reflexão no sentido de, putz, eu tenho dinheiro, vamos manter esse dinheiro, porque eu não sei até quando que eu vou ter entrada de novo capital, ou seja, minha receita vai continuar a mesma, tanto pro empregado, como pro empresário. Quando eu convidei a Carol pra vir conversar com a gente, eh, de semanal, quinzenal, enfim, era justamente pra passar pras pessoas algumas noções básicas. Quando se fala em dez por cento de inflação, é pra gente desenhar isso no papel, é o seguinte, você ganha mil reais e as suas contas, eh, você gasta novecentos e cinquenta reais. Quer dizer que hoje você consegue aí pagar todas as suas contas e ter um superávit, um lucro de cinquenta reais. Daqui a um ano, se você continuar ganhando seus mil reais, você não vai mais conseguir pagar essa conta, porque você já vai ter que pagar de dívida cento e quarenta e cinco reais. No primeiro ano, você pagou cinquenta reais. Depois, acabou, você vai entrar com dívida. É, é isso, né? É desenhar pra galera que tá difícil, né? Exatamente. A inflação, ela tá estourando e cada vez mais e o pior de tudo isso é que a gente não consegue enxergar um horizonte onde a gente veja uma resposta, ou seja, veja uma solução a curto prazo e é isso que faz as pessoas terem receio de gastar. Então, quanto mais elas têm esse, essa falta de confiança que a economia vai melhorar. É um círculo vicioso, né? Acontece porque é fresquinho, fresquinho porque acontece, é o tostines da história ali, né? Exatamente. Mas você me deu uma dica, você falou assim, Tiago, eu vou lá e eu quero passar um recado. Muitas pessoas estão nessa conta do ganhar mil, gasta novecentos e cinquenta, preciso arrumar uma segunda fonte, alguns deles estão estudando pra concurso, quantas pessoas você conhece que estão estudando pra concurso, Luizinho? Várias. Várias, eu conheço. Emprego dos sonhos. Emprego dos sonhos. Então, tem algo que pode ser mais imediato, que é justamente fazer essa operação agora da sua própria casa, é isso mesmo? Isso mesmo. A profissão trader é uma profissão que a gente vem divulgando bastante, fazendo campanha pra incentivar outras pessoas a fazerem o que a gente faz. Por quê? Porque dá dinheiro, dá conforto, tem flexibilidade de horário, então as pessoas realmente podem escolher isso como profissão. Só que ninguém fala assim, poxa, mas o que que um trader faz? Eu não sei o que o trader faz, eu não sei que faculdade precisa, eu não sei que conhecimento. Aham. Então, o que que precisa? Qualquer pessoa pode ser trader, eu digo, repito várias vezes, quem me ensinou bolsa de valores era dentista. O cara ganhou dinheiro e me ensinou porque ele começou a cuidar da vida dele. E aí, as pessoas passam até por um alto passo a passo, né? Assim, vocês, vocês tem, vamos dizer assim, materiais de ensino disso, vocês dão palestra sobre isso, né? Como é que a pessoa se capacita pra ser um trader? Bom, no, no, quando a gente montou, por exemplo, o desafio vida de trader, a gente encontrou essa barreira, eu quero ter traders pra trabalhar comigo, mas ninguém sabe por onde estudar. E quando eu estudei, quando o Joaquim estudou, a gente tinha um monte de material, que era financeiro, economista, ninguém entendia bolufo, antes demorava muito mais pra aprender. Então, a gente com a experiência já de dez anos, pegou tudo didático, mastigado e colocou dentro de um site, numa área restrita. Então, o cara vai lá, ele tem acesso a esse curso, então, ele paga uma inscrição e tem acesso a todos os cursos. Entendi. O Beabá. Puta, nunca vi bolsa na vida. Ele aprende desde o que, como funciona uma ação, até como comprar e vender e ganhar dinheiro com isso. E aí, nessa crise, com bolsa subindo, caindo, dólar subindo e caindo, tá um bom cenário pra, pra tentar viver disso? É até triste de contar isso, mas quanto mais terrorismo, quanto mais terrorismo, mais a gente acaba conseguindo fazer operações boas. Por quê? Porque nosso foco é operações de day trade, a gente compra e vende no mesmo dia. Então, a gente não monta posição, se amanhã sair um beola da Dilma ou do Lula na madrugada, eu não sofro porque eu não abro o meu dia perdendo dinheiro. Eu sempre zero minhas operações todos os dias. Então, pro trader, o cenário de euforia do mercado é bom. Por exemplo, o dólar. Quando saiu o negócio lá do habeas corpus do Lula, o dólar explodiu, a bolsa caiu, foi muito fácil de ganhar dinheiro. Quem tinha comprado o dólar, arrebentou, né? Não precisava nem ter comprado, só de acompanhar o mercado, o mercado começou a subir, a gente entrou comprando naquele momento. Aí saiu lá, tal, a notícia, o boato, pô, explodiu. Vendeu, demorou meia hora pra ganhar muito dinheiro. E aí, e aí você tem a opção de vender, liquidar isso, ou seja, sair no lucro e não fazer mais nada naquele dia, né? Então, isso que é a principal vantagem, porque o dólar, por exemplo, abre nove horas e ele vai até as dezoito. Se você quiser trabalhar das nove às dez, você trabalha. Se você quiser trabalhar das catorze às quinze, você trabalha, você trabalha a hora que você quiser. Se você acordar com enxaqueca, dor de cabeça, falar assim, não vou hoje pro escritório, não vá, porque você vai fazer caca, você vai perder dinheiro. Entendi, você tá mexendo com dinheiro. Então, você trabalha no dia que você quer, no horário que você quer, ninguém enche o saco, é a melhor, desculpa, mas é uma ótima provisão. Ela tá falando sério, ela tá falando, acreditando e eu não vou discordar dessa mulher. Carol Pfeiffer conversando com a gente, Carolzinha, quem quiser saber mais é só acessar a vida de trader, né? .com.br, é isso? Isso, tem o site vida de trader, nosso Instagram e agora a empresa Atompar, então de participações, .com.br, tem todas as informações sobre essa empresa de capital aberto que é a nossa, de mesa de traders e como se inscrever, conhecer o curso, fazer parte desse simulador, você quer virar um trader? Bom, o que eu falo pra todo mundo, um não você já tem. Já tem. Você não sabe se você tem dom pra isso. E ó, eu convido inclusive a galera que gosta de game, porque. É, esses caras são bons, né Luizinho? Poker e games, cara. Estrategistas, né? Estrategistas. Estrategistas são frios, né? Se você tirar aquele peso do dinheiro, vira poker de graça. Quem aqui não ganhou dinheiro com poker não valendo nada? Eu era o mestre do poker não valendo nada. Pegava um dois e um sete pra metia o win lá, o cara ficava com medo pra você não tá. Se você tira um pouco desse peso, você vai melhor, né? Olha, e eu vou fazer um parêntese aqui que eu acho que é importante. O trader não precisa ter dinheiro pra ele começar a trabalhar com a gente. Então, pra quem não sabe, uma mesa de traders, ela dá o dinheiro pro trader e daí ele opera. Então ele não. Fica de zoinho, né? Pra ver se não tá fazendo nada. Lógico, tem controle de risco e etc, mas a gente ganha um percentual do que ele lucrou e ele ganha um percentual. Ou seja, o cara às vezes tá ganhando lá, sei lá, mil reais, igual você falou, e ele estuda e de repente no daqui três meses ele tá ganhando cinquenta pau. Então é totalmente possível. Muito bom, agora dez horas e cinquenta e seis minutos, Carol. Então quem tiver Instagram, arroba vida de trader, segue o pessoal lá, você vai ver que é muito legal o cenário, o pessoal lá, você vai ver essa profissão, boa sorte pra você, boa sorte pro Joaquim, um beijo a todos na família, valeu mesmo, Carolzita. Grande beijo pra vocês e ó, todo mundo se inscrever, eu quero ver quem manda bem, se é só no pôr, no pôr que vocês mandam bem. No pôr que de graça é fácil. Bom, vamos agora tocar um som do Ira, o Ira que vai estar aqui no Bril Fan Fest na sexta-feira, dia quatorze, Monteiro Lobato. Solta aí, Luizinho, ó. 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 Luizinho, ó.